E aí, pessoal, o Bensofrogas chegou e veio. Eu estou aqui com um novo vídeo para vocês do Mundo dos Jogos, junto com o Edu. É Mundo dos Jogos aqui, é Mundo dos Jogos. É, distúrbio entre Eric e... Cadê, Edu? Cadê tu, Edu? É entre Eric, Hero, Monkasey versus Edu. Edu, olha para mim, Edu! Olha para cá! Para lá, vai para cá! Vai pegar os itens! Gente, eu não peguei item nenhum. Peguei, vamos para. Onde é que tu está, Marco? Minha gente, cadê você, Erich? A gente tem que ficar em dupla. Cadê você, Erich? Tu olha para cá, mas você joga isso aqui, não. Aqui, vamos embora. Para onde? Para cá, para cá. Para o templo chinês. Vamos, quero não. Deve estar com azar. Então, galera, não deu tempo de eu explicar, mas a gente está aqui, competição Mundo dos Jogos, que está 5x5. Agora a gente vai desempatar aqui no Survival Games, Facebook, Facebook. Ali! Que inútil. Inútil é tu, suco! Cadê este baldo aqui, Jesus? Vamos embora. Ah, é baú normal aqui, gente. É baú normal. Eu estava procurando aqui. Cadê você, Erich? Eu estou nas casinhas. Mas a carreta é time, né? Que eu? Não. Eu estou tão devagar agora. Eu gostei. Eu vi esse lugar em algum vídeo, não lembro qual. Foi no vídeo do... Quer que eu fale mesmo? Quer que eu fale? Não sei do que foi o vídeo, boy. Gente, esse templo chinês. Tem baú aqui, tem baú aqui. Cadê? Velho, onde é que tem baú? Aonde? Era para ter, né? No mapa tem baú, pô. Ali em cima, que baú. Vai subir ali. Gente, imagina se vocês estão no mesmo local que a gente. Eu mato vocês, hein? Ah, porque eu tenho nem espada, mim. Quem disse? Eu. Não, é ele. Olha ele aí, ó. Sobe, Edu. Vamos embora daqui. Toma aqui, gente. Toma aqui, gente. Onde? Vamos pegar esse diamante daqui, ó. Como é que a gente sai daqui, né? Ai, que tá. Vamos pular aqui? É, pula aí. Eita, acho que esse aqui vai ter. Aqui, aqui, ó. Pode pular, vem. Aonde? Nada, a gente vai perder isso aqui. Do putz grível. Vamos, não. Eu sou bom. Calma. Eu estou brincando só. Vou jogar sério agora. Cadê a Mookaise? Quero matar ela. O cara é violento, né? Olha. Tem um bota aqui, Marcos. O aparrito, Zá. Bota, Zá, bota. Eu uso o botão. Toma o capacete, toma o capacete, toma o capacete. Tá escutando isso? Tem que subir, Marcos. Por quê? Capacete. O mapa vai fechar. Com a boca na boca, vamos sair daqui. Como assim? O mapa fecha? É, ele vai fechando. Eu não acredito. Eu caí, doido. Vem cá, vem cá. Ah, Edu, vamos embora sem tu, velho. Na boa. Nós é time. Prometeu. Eu mato... Vou fazer time com o Eric, Eric. A pessoa quando eu briga, né, galera? Vou fazer time. Não, Marcos. Ele não quer me espalhar, não. Aí, Ru. Agora sim. Ah, mas quer saber não? Vou matar Marcos. Então me diz uma coisa. O mapa fecha? Fecha, ele desaba. Sério? Meu Deus, eu caí de novo no mesmo canto. Eu vou morrer, gente. Cadê esse baú, Jesus? Ué, aqui vem me salvar, me dá bloco. Tá horrível. Achei. Ah, mas tem coisa podre. Tem uma espada aqui. Você quer a espada? Não, né? Eu tenho a espada. Marcos, minha vida. Olha ali, 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 ó. Que que eu faço o quê? Magia, é? Que eu vai... Puxa. Cadê, cadê, cadê? Me dá, mano. O que tá acontecendo? Alguém ligou pra mim. Essa aqui era a magia do Marco. Pra que eu fiz tempo com o Edu? Pera, deixa eu sair daqui. Desculpa, Edu. Eu tô indo pra casa, Eric. Ele já deve estar full iron, já. Eu tô full iron, mano. Eu também. Nossa, tem um capacete de cascalho. Cascalho. A comida. Cascalho. É, galera. Alguém pode fazer time comigo. Eric, vamos ver tu com o Tramuquês. Vai, o vídeo é dela, aí ela perde. Não. Toma água, me ajuda. Ui, Eric. Ui, Eric. Tem gente aqui, Eric. Manda uma DM aqui me buscar. Toma aqui, toma calça. Bora dois vezes. Toma calça. Toma calça. Vamos embora, Eric. Ai, eu caí na água. Toma com o que ele vai morrer agora. Vai ver só, gente. Vou morrer mesmo. Atrás, atrás. É bom que morra. Só fica aí, marca aqui. Manda uma, cara. Não tô conseguindo. Vou conseguir. Não, não caí de novo. Ah, Edu, tô imprestável. Inútil. Bom, Casey. Oi, eu tô aqui embaixo. Ah, mas é só ficar aqui por três minutos. Cadê vocês? Eu não tô no barco, eu tô no barco. Tô voltando. Olha, ó. Meu Deus do céu, que bicho inútil. Você viu que ele explodiu a gente? Aham. Vem, 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 vem. Consegui. Ah, não, eu caí de novo, velho. Oi, Edu, tu tá tirando onda, né, velho? Não, mas não consigo passar nesse parkour. Eu consegui, velho. Mas eu não consigo. Eu consegui. Você pula. Por que tem um corpo morto aqui? Vem cá, Eric. Uh, ele tá com o peitoral de ferro. Vem mais não. Corre. Meu Deus, corre. Marca, a reta é dupla. A gente fica com o bicho. Se tu sobe onde eu tô, meu Deus do céu. Vou. Vou. Nossa, eu tô aqui pra te dar. Toma comida. Claro. Não faz tempo comigo? Fazer tempo com o cara emprestava que não sai do canto. Consegui. Consegui. Ai, graças a Deus, eu consegui, velho. Tô feliz. Minha mãe tá orgulhosa de mim. Sim. É tipo aquele menino que passou na barreira. Gente, o Minecraft tava sem sono. Eu ouvi que a barreira tava do meu lado. Vem cá, Ed. Galera. Você tem que vir por aqui, ó. Vem por aqui, ó. Vem por aqui, ó. Meu Deus, Edu. Onde é que eu vou? Eu tô no furico do mapa, meu Deus do céu. Furico do mapa. Peraí, peraí. Aquilo é a barreira, não, né? É. Gente. Tem aquele negócio de dar o ponto 8 agora, Edu. Meu Deus, Ed. Sobe aí. Já subi já. Achei um baú aqui na casa. É? Ninguém liga. Oba, espada de pedra. Marco, qual é tu? Eu já saí daqui. Eu tô no dedo da casa. Você tá em qual casa, Ed? Ai, 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 ai. Eu tô na casa que não interessa pra Monquese pra não nos matar. Aqui, ó. Vem aqui pra fora. Vem aqui pra fora. Eu tô... Meu Deus, eu vou morrer, Edu. Mas a minha casinha é, Monquese. Ah, mas já vieram aqui o baú da refil? Dá. Mas tu acha mesmo que eles pegaram tudo? Ó aqui, peitoral aqui, ó. De quê? Gente. De puro, mas é peitoral. Os caras nem que é peitoral, Edu. Se tu tivesse aqui, a gente estaria mais forte. Tô fudinho, mano. Eu acabei de minerar aqui. Peguei a picareta. Alguém troca de... Troca de... Eu tô forte já. Eu tô no meio. Um play ali. Vou matar. Vou matar. Vou matar. Vou matar. Ai, Edu. O cara deve ser VIP. Deve ter que ir. Vamos ficar aqui, ô, Erich. Vai dar refilo nos baús. Tem muito bom. Meu Deus. Me salva. Marco, Marco, Marco. Eu tô escutando a barreira. É sério. Você deu morrer, gente. Me salva. Me salva. Me salva. Você tá atrás de mim. Monquese, Petorau. Você deu morrer, eu te digo. Eu corri. Consegui fugir. Consegui fugir. Consegui fugir. Meu Deus do céu. Você tá atrás de mim, gente. Não. Eu vou morrer. Vai dar refilo no baú bem aqui, que tem peitoral de ferro. Eu vou lá. Casey, me salva. Não. Me salva, alguém. Tu tá no meio, Edu? Tu tá no meio, é? Ai, eu vou morrer. Eu tô no meio. Tô no meio, tô no meio. Não sei o que tomar, rapaz. Ai, eu vou morrer. Cara, Edu. Eu tô ouvindo os caras. Eu não vou entrar aí, não. Vem, 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 vem. Vou não. Por favor. Me salva. Os caras devem ser kit, VIP. Não. Eu tô no meio mais, não. Eu tô indo pra... Três, dois, um... Ai, eu já vou morrer. É tu, Edu. É tu. É tu, vem, é tu. Atrás de mim tem o cara. Aí. Aí, deu refil. Vai lá pegando os baús. Atrás de mim, Marcos. Tô, 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 tô. Tem um cara tacando bolinha de merda em mim. É, é isso que eu tô vendo. Mata ele. Como é que eu vou fazer agora? Não sei. A barreira tá aqui. Meu Deus do céu, Juliana. Toma, doido. Morri, não. A vida de vocês tá difícil, né? Ele é hack. É hack. É hack. Hack de cozinha. É hack de televisão. Acho que o Marcos morreu. Ó a barreira. Ó a barreira, meu querido. Ó a barreira, Eris. É hack, era hack. Morri pra hack. É não, é assim. Era, era, era. Entra na casinha. Oi? Entra na casinha pra lá, né? É hack. Vai morrer tudo pra ele. Olha ali, olha ali, olha ali. Vamos embora, Eris. Vamos embora, meu querido. Ai, meu Deus, a barreira tá aqui. Gente, Juliana. Vamos embora. Ó, tem um baú ali, ó. Não vai não, não. Vou não, vou não. Vou não, vou me embora. Ai, meu Deus, vamos pra hoje. Vem pro lado de cá, vem pro lado de cá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, eu morri. Morri não. Tô com o coração, gente. Galera, acho que o time da gente vai ficar com 6x5, hein? Quero saber não. Ui, olha quanta gente aqui. Jesus. Rapaz, eu acho que vai ficar feio se a gente não... Se não tiver a luta, tem a gente, né? Qual vai ser o sentido? Eu mandei correr. Eu mandei correr. Eu mandei correr, eu escutei. Tem uns poucos, mas... Eu tentei. Peguei um capacete. Meu Deus do céu, Berg. Que Minecraft é ridículo ficando sem som. Olha aquele povo ali, ó. Vem cá, vem cá. Bora, mata, bora, mata. Uou, vamos não, vamos não. Meurei, tem que ir, meu querido? Eles são encantados. Meu Deus do céu. Uma pergunta, como? Parece que estão sendo, pessoal. Não. Ah, é? Edu veio ajudar a gente, Edu. É, tu ajudar o quê? Eu vou me matar, boy. Nossa. Meu foco é você, hein? Atrás aí tu tem um cara, Eric, com cachorro. Tô vendo. Meu Deus do céu, Eric. Mata, randra, mata, mata. Mata aqui, volta. Randra, randra, randra. Ai, corre. Agora corre, agora corre aqui. Eu tô sem dano. Agora pega o cara aqui, pega o cara aqui atrás. Tô indo, tô indo, tô indo. Gente, o cara tá aqui. Edu fez time com o Eric. Vou matar o Mookayzinho. Matei. Matou o Mookayzinho. Atrás. Atrás, atrás, atrás. Meu Deus, eu tô com três corações. Não fui batida. Mata. Ele tem que atar. Eu vou correr. Meu Deus, meu Deus, eu vou morrer. Corre, corre. Galera, já corri, já. Corre. Corre, tô correndo, tô correndo, tô correndo. Não quero saber não. Não quero saber não. Vou dar o foda aqui. Tá ligado, meu irmão. Cadê o Eric? Eric, eu tenho coisa pra você aqui. Vem cá, amigão. A barreira tá aqui, galera. Galera, só sobreviver 30 segundos. Massimo Kaze, hein? Muito bom. Caramba. Acho que a gente ganhou aí, galera. Eu tô com três corações. Que pulo. Eu vou atrás dele. Você já te mete no Kaze. Matei. Boa, matou. Ai, meu Deus, eu tô voando. Eu tô com o coração. Eu tô com três. Galera, eu vou correr, hein? Três também. Onde que eu corro? Eric, vem pro meu lado, amiga. Só tem vocês dois. Dá pra gente ganhar, hein? Tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Pega! Ai, o cara tá no espalho dele. Eu acho que deu muito certão, hein? Eu perdi tudo porque o Minecraft tá sem som. Você viu que é ridículo, mano? Ela só deu o rei de mim. Ela só deu o opa, então, né? Chega batendo. E amou o Kaze do lado ali. O Kaze hoje eu só fiz soprar, que o Kaze morreu. É, na verdade, soprou, né? O vento soprou, né? Foi ridículo. Foi ridículo o jeito que a gente morreu. Ridículo, literalmente. Então, galera... Então, eu acho que ninguém ganhou, né? Não, a gente ganhou. A gente matou o Edu. Não, não, não. Eu só ia morrer, porra. Aí, a gente ganhou. Eu morri. A gente ganhou. A gente ganhou. Então, galera, tá 6x5. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixe seu like. E o canal do Pátio pode estar aqui na descrição. E até o próximo vídeo aqui do Mundo dos Jogos. Que não foi bem no Mundo dos Jogos. Mas é isso. Falou. 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 Falou.